Estamos aqui na redação do Bloco do Pilar com os alunos, amigos aqui do Instituto Federal para falar sobre uma peça, um trabalho de espanhol, né? A professora Tatiane passou para os alunos do segundo ano e bombou aí na internet um vídeo falando aí sobre o personagem Chaves e toda aquela trama espanhola. Realmente. E nosso amigo Lucas, fala aí um pouco desse trabalho. Bem, como o senhor já tinha dito, né? Esse trabalho foi um trabalho passado pela professora Tatiana Carvalho do Instituto Federal e nós recebemos a ajuda e o apoio do professor Vanildo, professor de inglês e português do Instituto e esse trabalho, eu acredito que ele não só foi só um trabalho de espanhol, ele também foi uma forma em homenagear o personagem, o personagem Chaves, né? representado pelo ator Roberto Bonanhos. E eu fico satisfeito com o resultado do trabalho. Eu gostei, foi uma coisa que marcou a minha vida, porque eu acho que eu nunca mais vou me esquecer desse. Certo, Chaves, né? Realmente. E contratempo tem, mas tudo saiu dentro do planejado. A peça teve um diretor muito mandão, não foi só você rindo se entendendo? Teve, teve. Teve muito mandão, né? Teve. Beleza. Vamos aqui falar com o nosso amigo Denilson, né? Denilson, o personagem Chaves aí já passou de gerações para geração. E você foi quem no personagem, foi quem na trama? Eu fui Kiko. Kiko, né? É. Certo. E o que é que ficou aí desse aprendizado aí de participar desse trabalho aí? Bom, o primeiro foi um prazer imenso, né? Um prazer muito grande representar Kiko, né? Embora tenha sido num trabalho de espanhol, ótimo, maravilhoso. É, e assim, muito prazer que a gente sempre, porque depois que você faz, que é publicado em redes sociais, publicado na internet, as pessoas visualizam e depois chegam para você e fica falando assim, Kiko, Kiko, aí fica como se você estivesse sendo realmente um personagem, né? Aí é um prazer imenso, isso faz você sentir... Vira uma celebridade, né? Você que é lá da cidade de Feira Nova, quando chegam lá todo mundo... Agora é o Kiko de Feira Nova. Isso, exatamente. Aí as pessoas vêm e lá mesmo, né? Como foi publicado, todo mundo lá viu muitas pessoas, amigos meus, aí ficam falando também, ah, o Kiko, o Kiko. Beleza. Fica marcado, né? É, recebe aquele carinho. Nosso amigo aqui, Jackson, né? É, Jackson. Isso. E aí você foi quem na trama? Eu fui o Seu Madruga. Seu Madruga, certo. Seu Madruga é famoso, né? Mais conhecido, assim, conhecido como Dom Ramon, né? Agora mais conhecido no Brasil como Seu Madruga. Seu Madruga. Isso. E aí o que é que representa para você aí daqui uns dias, quando você já tiver de cabelo branco, tem o cabelo bem pretinho, isso não é tinta, não é com o seu... Não, não, não. É natural, né? Quando você tiver com os cabelos brancos, seu neto dizer assim, Seu Madruga, vem a casa, Seu Madruga, como é que vai ser aí essa história? Vai ser gratificante, né? Porque fica marcado, né? Vai ficar marcado bastante. Foi como voltar assim à infância. Eu pequeno, acho que tinha bastante chaves. Foi maravilhoso. Quando eu vejo você assim com 18 anos em voltar à infância, você me dá uma saudade também. Vamos lá, nosso amigo Diogo, né? Bruno. Bruno, Diogo, por favor. Bruno, você foi quem? Com esse pezinho assim, foi quem? Já dá para ver, né? Foi eu, foi eu, foi eu, né? E você assistia quando era mais novo assim, assistia muito assim? Claro, eu já assistia direto. Direto. E falar o trabalho em espanhol, isso deu muito trabalho, porque a gente está falando aqui só da peça, da encenação, quer saber se a professora ensinou bem o espanhol para todo mundo falar bem o espanhol na peça, né? Ela era uma boa professora, né? Certo. Ela é uma boa professora, ensinou bem. E deu para desenrolar bem a peça? Meu Deus, foi moleza. Ela foi moleza. Essa foi a parte mais fácil, né? Foi. Também decorou aquela partezinha, falava pouco, não falava muito? Não, falava, era mais dublar, né? Aí falava pouco. Aí fica mais fácil dublar, né? Só tem que mostrar na boca. Aquela imagem, né? É. Beleza, então veja, a gente está encerrando aí a nossa entrevista com as novas celebridades, quem sabe aí vocês daqui uns dias já vão estar aí nos bebeduos da vida, né? Quando chegar a peça de Feira Nova, você vai ser votado totalmente aí. Eu fico muito feliz, assim, pela quantidade de visualizações, né? Em 12 horas que eu publiquei, teve 177 visualizações. É, realmente... É um resultado bom, porque ele não foi divulgado. Então, quer dizer que as pessoas já abraçaram no momento... A causa, né? Em que a gente colocou na internet. Então, quer dizer o quê? Que Chaves, ele não está morto, ele está vivo no coração de muitas pessoas. E nós fomos vistos em cerca de 12 países, eu não me lembro. Certo. No Brasil, vários, vários países. E também estamos quase em cerca de mil visualizações no dia de hoje. E eu fico feliz. Certo, vamos lá. Vamos dar uma carga aí através do blog do Pilaco para ver se vocês passam a ter mais visualizações e tal. Mas, de qualquer forma, o importante é o resultado do trabalho. Vocês satisfeitos, né? E certamente receberam nota 10 da professora, que é uma parte boa também, né? Isso aí fica marcado para a vida de vocês. E eu agradeço aí para vocês virem aqui participar, compartilhar com os internautas do blog do Pilaco essa alegria de vocês. E fica aí agora uma mensagem final para a gente encerrar a entrevista. Quem é que vai dar a mensagem final aí? Eu posso. É. Eu agradeço a todos que visualizaram, todos que nos apoiaram, o professor Vanildo, a professora Marcela Dudama, a irmã Edizia, a Edizia, o Francisca, o Sérgio, a professora Tatiana, todos, todos, todos. Até ir lá olhar, só dizer que ficou bonito já foi para mim, foi não só para mim como para o grupo, foi uma forma de colaborar. E nós agradecemos a todos que colaboramos e a você também, Pilaco, por nos entrevistar. Eu vi a hora de você dizer a todo mundo que visualizou o vídeo aí. Beleza. Obrigado. Valeu aí, parabéns aí a todos vocês. Beleza? Ok.